A ministra da Justiça disse que apesar do combate que é dado à criminalidade organizada transnacional, os esforços têm-se revelado insuficientes devido à falta de meios navais para acompanhar a rota da criminalidade e trabalhar a prevenção. No âmbito das comemorações dos 30 anos da Polícia Judiciária, Joana Rosa disse que o país tem feito esforço, mas que se mostra insuficiente devido à falta de meios navais para acompanhar a rota da criminalidade e trabalhar a prevenção, realzando uma vez mais a necessidade de o país trabalhar com a Europa e os Estados Unidos para poder dar combate à criminalidade organizada. O trabalho que o país tem feito do ponto de vista daquilo que é a vigia dos nossos mares, do trabalho que nós temos estado a fazer em cooperação com Portugal, Espanha, Estados Unidos, isso demonstra que o país tem feito um esforço, mas o esforço ainda mostra-se insuficiente, insuficiente por causa de meios, que nós precisamos de mais meios navais, precisamos de acompanhar a rota da criminalidade e trabalhar a prevenção e com isso precisamos, portanto, da Europa, dos Estados Unidos, para que possamos, dentro daquilo que são as especificidades do país, aquilo que é a nossa vasta zona marítima, as nossas proximidades, tanto aqui na África Ocidental quanto a proximidade com o Brasil, que é a fonte emissora de toda a droga que entra na Europa pelos estudos acabados de publicar, portanto, isso mostra que há que haver um esforço conjunto. Apesar disso, a ministra da Justiça reconhece o esforço do país com as várias apreensões feitas ao longo dos anos, o trabalho realizado nos portos e aeroportos pela PJ em parceria com a Polícia Marítima e Forças Armadas. Verificamos o aumento de tráfego de drogas, isso também os estudos dizem isso, mas também a sofisticação da criminalidade com o desenvolvimento da globalização, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, isso tudo traz desafios para a polícia judiciária e para os países, portanto, vulneráveis e, portanto, medidas de políticas, plano de ação que visam o combate à prevenção e também à repressão têm vindo a ser adotadas e vamos continuar a intensificar esta luta. Realizou ainda que os desafios quanto à criminalidade organizada, perpetuada por via marítima e portuária, continua a ser grande, sendo que a tendência vai no sentido de se acentuar face à intensificação da globalização e o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação.